Bia, Bia Sleit, a sua teacher officiation de comportamento, postura e etiqueta. Eu que sou uma pessoa recebida, assim, sabe, com tapete vermelho, no castelo de Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra, assim, do Reino Unido. Graças a mim, seus súditos, hoje, leem uma enciclopédia toda em inglês para aprender a ser gente, porque lá em Londres, coisas podes não são aceitas, tá bom? Durma com essa. Bom, vamos logo a nossa aulinha hoje, mostrando uma dramaturgia pod que foi mandada pelo telespectador Marcelo Madison, de Paragominas, no Pará. Menino, eles pegaram o gosto, agora é só mandando corra pra gente, esse povo do Pará, que eu adoro, principalmente, assim, sabe, as necessidades, assim, que a gente vai e é recebida, assim, como artista. Por isso, vamos acompanhar. Mãe, mamãe, babai, 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 mãe, 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 mãe. Mãezinho, mãe, oh, mãe, mamãe. É, tá surda, mãe? Tô não, Sidney Magal Júnior. Quero ver até quanto vai ficar com o negócio de mãe, mãe, mãe. Ave Maria, menino, se enjoa. Mãe, é porque eu tô me acabando de tanta caspa. Por que a senhora não compra um shampoo anti-caspa pra mim, mãe? Por que você não falou isso ontem, quando a gente tava lá no supermercado fazendo as compras do mês? Agora é só o mês que vem. E égua, mãe, por quê? Tu não sabe que teu pai paga as compras, né, com vale-refeição? Égua é mesmo. E agora, como é que eu vou fazer, mãe? Esperar o mês todinho pra a senhora comprar um shampoo anti-caspa, mãe? Como é que vai acabar com essa caspa que é da minha cabeça, mãe? Que eu tô em tempo de arrancar o couro. Faça o seguinte, vai lá na dispensa. Pegue um pouquinho de sabão em pó. Aquele bem azul que tem. Misture com areia vermelha. E coloque no seu cabelo, espalhe bem, bem espalhado. E feche o zóio pra não bater no zóio que arde que sobe. O pessoal fala que acaba caspa, piô e lende tudo. Oba! Vou fazer a espuma! Para isso, tá, music? Como é que foi aí, gente? Um instantezinho que eu olhei aqui pro meu computador. Eu pensei em ter ouvido uma aberração na televisão. Isso era só ensaio, né? O que vai valer mesmo é outra coisa, não é, gente? Não, fala, fala. Pode falar, diz aí. Edson, tu filmou isso aí? Laninha, tenha juízo. Quando mandaram essas coisas, censure. Rasga, amasse, jogue no mato. Não deixe passar, não, meu povo. Depois as críticas na rede social. Nas colunas dos grandes jornais, tipo Folha, Estado. Parece que eu tô vendo o FN Time falando mal de mim. O Old Billard Soffert. O Parisian Germano do Nordeste. Metendo a chibata em mim. Faça isso, não. Quando tapou disso em uma cena só. A começar pelo nome do miserável. Sidney Magal Júnior. Eu não acredito que este filho de uma égua seja filho do Magal. Aí o pessoal diz, o que é que tem ele ser filho do Magal? Quem é Magal? Gente, se você não curtiu Magal, você não viveu. Quer ver o DJ Ademar? Bota aí o som. Pro pessoal relembrar Sidney Magal. E pra quem não conhecer, vai conhecer agora. Se tiver a imagem dele, bota. Se não tiver, não bota. Se o corpo estremece, ele já não consegue parar. Se o som se espalha na pele e faz... Pronto, tá aí. Ai, que tempos maravilhosos que a gente curtia na sexta. Ai, que eu ia lá pro B25. Pro Vila União Clube. Lá pro Dancing Days. Não tinha maldade, não tinha... Sabe, boa noite e cinderéia. A vida era tão boa e a gente não sabia. Bom, mas voltando a cena pode. O bichinho cheio de caspa, que é normal, filho de pobre, tem tudo na cabeça. É caspa, pioi, lente, acarrapatos. Tijubina. Se duvidar, tem até escorpião. Aranha. Pois bem. Mesmo assim, ele tomou a iniciativa e pediu um shampoo anti-caspa. Que não custa nada, tem shampoo aí barato. Que funciona, que caspa é falta de tratamento. A miserável e da mãe não tinha, porque o pai faz as compras e paga com vale-refeição. Ai, o que é que aconteceu? Ela disse pra ele pegar aquele sabão em pó. Aquele que deixa sua roupa branca, branca, branca. Misturar com barro vermelho e espalhar na cabeça. Gente, só pode matar caspa, só pode matar lembre, só pode matar o que tiver. Olha se não matar até o próprio menino. Porque se aquilo infiltrar no couro cabeludo dele, passar pra circulação do sangue. Esse já era mais um pod que papoca. Faça isso não, dona Maria. Queria ver a senhora fazer isso aí. Era lá nas cavernas do Talibã. Com os filhos rabibila. Que a senhora ia pegar o da senhora. Portanto, passar sabão em pó com barro pra matar caspa, piolha e lentea é pod. Pod, pod, pod. Bom, vamos a nossa segunda podice de hoje. Que foi mandada pela Iris Sampaio, moradora de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, capital do estado dos cearense, é a terra do humor. Aqui os grandes nomes do humor fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, na Lupo você pode assistir Andelmar com a Rossiclé e vários outros colegas do humor. Como a Damastô Pitaco, Alex Nogueira, Tirulipa, Titela, Benê Barbosa. E mais assim, uma porrada de grandes nomes do humor. Se eu for falar, vou levar o programa todinho. Mas, beijo pra todos. Eu vou falando no decorrer dos programas. Então, vamos lá. Não é uma dramaturgia, é uma imagem. Vamos ver a imagem mandada por Iris. Olha aí. Que papelão. Que coisa triste. Eu não acredito, não. Eu acho que isso é cena montada só pra bater uma foca. Será que o povo tem coragem de fazer isso? Botar o cachorro no porta-mala, pro cachorro ficar com a cabeça de fora na lanterna traseira. Ele é que vai dar o indicativo de entrar à esquerda, à direita. Distópio, quando o cachorro latir, é pra todo mundo que tá atrás parar. Por isso que os neoliberais ficam revoltados com os povos. O neoliberalismo é revoltado com essas podiças. Isso num país civilizado, esse carro nem existia. Aliás, nem esse cachorro existia. Porque não é só o carro que ela sucata, não. O cachorro também. Você vê que é cachorro de pó. Se isso fosse na Suíça, na Groenlândia, nesses países assim, riquíssimos. Esse cachorro já tinha virado sabão. E esse carro não servia nem pra ferro velho. Portanto, botar cachorro no porta-mala, por fim de uma égua ficar botando a cabeça de fora no trânsito, é podi, 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 iiii, iiii, podi. Aí foram as nossas aulinhas de hoje. E se você tem uma cena podi pra mandar pra gente, mande. O nosso e-mail é esse que está aparecendo. Visite também o nosso Facebook. Afinal de contas, nós temos 0,3% das ações do Facebook. Tá achando pouco? Faça as contas, invejoso. Faça. Faça B. Aff. Cansei.